Você está fazendo dieta e aparece uma caixa de bombons na sua frente. Você precisa estudar, mas o celular acende a tela com uma notificação de mensagem. Você quer ser mais produtivo, mas não consegue levantar da cama ou do sofá. Ou você está diante de uma situação estressante, em que você sabe que deveria manter a calma, mas você não consegue controlar a raiva ou a sua frustração. Como ter mais autocontrole? As emoções são reações espontâneas a uma determinada situação. Então, o autocontrole emocional é o que torna uma pessoa capaz de dominar as emoções ou os impulsos dela decorrentes. Como diria o William Shakespeare, eu não posso escolher como eu me sinto, mas eu posso escolher o que fazer a respeito. Você pode usar autocontrole para dar uma resposta adequada para a situação, como um filtro que te permite escolher o que fazer, em vez de ser levado por uma resposta impulsiva. Ter autocontrole é ter inteligência emocional. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago oito lições para ter autocontrole, que vão te ajudar a dominar seus sentimentos. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo vídeos que geram impacto na sua vida. Antes de dizer o que você precisa fazer para ter mais autocontrole, é preciso explicar o que faz com que você perca o controle sobre as suas reações. Segundo uma pesquisa, existem três principais razões que nos fazem perder o autocontrole. A primeira delas é que o autocontrole é um recurso cognitivo finito, ou seja, ele é limitado. Ele não é infinito. É como se você tivesse um estoque de autocontrole que você pudesse gastar ao longo do dia. Se você precisa se controlar demais, em algum momento o estoque acaba e você perde o controle em alguma área. É o caso, por exemplo, de alguém que estuda muito o dia todo, tendo que se esforçar para não perder o foco. E aí acaba descontando isso na comida, comendo mais chocolate ou outros alimentos hipercalóricos. Isso nos leva ao segundo motivo que faz as pessoas perderem o autocontrole, que é o fato de que os diferentes tipos de autocontrole necessitam dos mesmos recursos cognitivos. É por isso que é tão difícil fazer dieta quando você precisa estudar intensamente para uma prova. Tanto fazer dieta quanto se preparar para um concurso ou um vestibular exigem muito do seu autocontrole. E embora pareçam ser áreas totalmente diferentes, elas usam os mesmos recursos. E a terceira razão pela qual nós perdemos o autocontrole é porque nós não renovamos o nosso estoque de autocontrole. Lembra que eu mencionei que é um recurso finito, um recurso cognitivo finito. Ele precisa ser renovado? Isso explica por que a probabilidade de reações impulsivas aumenta quando nós estamos exaustos, desgastados ou agindo sob pressão. Então, situações difíceis exigem um grande esforço para exercer o autocontrole e o estoque deve ser renovado. E como você pode manter e renovar esse estoque? Vou trazer oito estratégias para ter mais autodisciplina. A primeira delas é não desperdiçar o seu estoque se expondo a tentações desnecessárias. Se você quer emagrecer, não deixe alimentos hipercalóricos ao alcance da sua visão. É mais difícil resistir ao chocolate quando a caixa de bombons está bem na sua frente. Cada vez que você resiste à tentação, é como se uma parte do seu estoque fosse deixada ali. O mesmo vale para os seus estudos. Se o seu celular é uma tentação para você, deixe ele longe. Ou se você estuda usando o celular, se você assiste a aula através do celular, por exemplo, então, pelo menos, desabilite as notificações dos aplicativos. A segunda dica é você ter bem claras quais são as consequências se você ceder à tentação. Assim, a sua mente pode ponderar sobre os sacrifícios que valem a pena. Fica mais fácil resistir à vontade de gastar dinheiro com brusinha quando você sabe que você está aguardando para uma viagem de férias. É mais tranquilo você deixar de se meter em alguma discussão em grupos do WhatsApp quando você já sabe que aquilo não vai te levar a lugar algum. Isso vai estragar o seu humor. Ao ponderar sobre as consequências, você pode optar por não agir baseado em impulsos. A terceira dica é você traçar metas claras para atingir o seu objetivo. Seria estabelecer os passos para chegar até lá. Pensar que você quer emagrecer é muito vago. O melhor seria determinar, por exemplo, que você vai perder 12 quilos em 6 meses, sendo 2 quilos por mês. Aqui eu estou apenas dando um exemplo. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas é traçar metas de forma precisa. E aí vai ficar mais palpável aquilo que você precisa fazer. Após traçar as metas de uma forma precisa, fica mais concreto você buscar estratégias para atingir essas metas. A quarta dica é você comemorar as pequenas conquistas. Celebre cada meta cumprida. Ofereça recompensas ao seu cérebro para passar a mensagem de que você está no caminho certo. Reforce as atitudes positivas usando um sistema de recompensas. Dê pequenos prêmios a si mesmo quando você sente que o seu esforço está atingindo o resultado esperado. Premie-se com algo que você gostaria muito de fazer ou que você gostaria muito de ter. A quinta dica é você se preparar. Quando você souber de antemão que você vai enfrentar uma situação desafiadora, pense na reação que você quer ter. Por exemplo, se você pretende estudar no sábado, mas você sabe que um amigo seu vai insistir para você sair. Então ensaie a resposta que você vai dar. A ideia aqui não é de você ficar ansioso, e sim você antecipar situações para facilitar que você consiga dar uma resposta em vez de ceder à tentação e depois se arrepender. A sexta dica é você respeitar os seus limites e controlar as expectativas. Se você seguir as metas com uma rigidez nazista, a chance de desistir é enorme. Você não é uma máquina da revolução industrial. Tudo que é excessivo tende ao fracasso. Reconheça quando seus níveis de autocontrole estiverem baixos. Aqui dá para usar a ideia de viver um dia de cada vez. A filosofia dos alcoólicos anônimos, que também é chamada de plano das 24 horas. Eu não sei se você conhece como é a filosofia dos alcoólicos anônimos. Eu acho ela muito interessante. Olha só como é que é. Em vez de fazer uma promessa de que nunca mais irão beber, eles buscam focar em se manter sóbrios pelas próximas 24 horas. E caso aconteça uma recaída, o que importa é novamente focar nas próximas 24 horas. A sétima dica é buscar atividades ou afazeres que te enchem de energia. Se você estiver com baixa energia, é mais fácil você perder a paciência. Do que se você estiver se sentindo plenamente bem. Procure atividades que de preferência sejam saudáveis, como fazer atividade física, andar de bicicleta, ir ao parque, caminhar na natureza. Atividades que cansem o seu corpo e descansem a sua mente. A oitava dica é identificar os gatilhos para cada emoção. Comece a perceber quais são os gatilhos que geram emoções em você. Quais são as situações que te deixam angustiado, triste, ansioso, irritado, confuso. Saber quais são os seus gatilhos permite que você se prepare para lidar melhor com as emoções, evitando agir de modo impulsivo. Quanto mais você se conhecer, mais controle terá sobre si mesmo. O filósofo grego Pitágoras tem uma citação que diz, nenhum homem é livre se não consegue comandar a si mesmo. Desejar desenvolver o autocontrole é o primeiro passo que você pode dar em direção à liberdade. Se você tiver outras dicas, pode escrever aqui nos comentários, porque isso também pode ajudar outras pessoas. Toda semana tem saído vídeo novo por aqui para destravar a sua vida, então eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Eu também quero aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento Mestres do Universo, que deixam muitos comentários em vídeos, falando que estão adorando o treinamento. Isso não só me enche de gratidão, mas também me deixa extremamente feliz. Eu agradeço a cada um pela confiança. Meu objetivo é o de mudar a sua vida para melhor. E saber que tantas pessoas estão tendo as suas vidas transformadas para melhor através desse treinamento é algo que aquece meu coração. Obrigada por me permitirem fazer parte dessa jornada maravilhosa e dessa transformação incrível. Vocês são a verdadeira inspiração. Deixa aqui também o convite para você assistir a mais vídeos aqui do canal, porque eu já tenho dezenas de vídeos sobre vários assuntos que podem fazer a diferença na sua vida. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos gratuitos aqui do canal, uma lista de vídeos gratuitos, para você clicar e saber como usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até!